Vice-Ministro do Turismo e Comércio na Indústria, Domingos López Antunes Atetem, já que o governo se prepara de aquele mecanismo para distribuir cupons para o beneficiário na comunidade de Balon, na Bela Simo Dupla, na Bela Moço Reclamação. Já foi o governo para a preparação do mecanismo e já tem o padrão que se faz cupons para a população. Além de a capital dele, o governo se faz cupons para o beneficiário, e o município de Likiçá, que o município refere a sucubarac na Bela 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 Bela. Mas que no NEM, o município de Siracelo se responsabiliza o seu Ministério da Agricultura na Pesca, na Secretaria Estado Cooperativa. No calendário se lança semana selo, semana ruim, e no início do ano, eu escutei o mecanismo sobre o sistema eletrônico e o aparato de controle. No ano do tempo, o time do dia se lança o tempo. E se introduz dentro da loja Sina Neve, eu não conheço, Atubá, Pati Neve. A mim, se decide, é tempo, e a próxima, estou agora cidadão, data Loloz, mas a semana dentro, data dentro, 11, 12, novembro, né, Bele, hau, 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 Dilimar, no seluptang, Gasparinha de Sousa, Dilma Suzeti, Xiemen.